Música Momento DM, o Momento Dário Magalhães para convidar você a vir gravar aqui o seu programa de TV até as suas imagens divulgadas da melhor maneira de equipamento capacitado e profissionalizado para fazer o seu cenário acontecer cenário esse que é todo virtual enfim, vale a pena você vir aqui, gente gravar, estamos na Zona Sul aqui em São Paulo, viu? pede tempo não que está aqui o contato DM, Dário Magalhães porque agora eu quero já me despedir de vocês gente, como eu vou passar rápido, né? como eu falei no início do programa corre lá para as minhas redes sociais para os meus Instagrams, sou eu mesma que respondo para você deixa lá seu recadinho que vai ser um prazer enorme, ser aí a sua amiga, né? seja onde quer que você esteja norte, sul, de leste a oeste sempre a gente com muita oração com muita fé, para que a gente possa vencer todos os obstáculos, viu gente? tenha uma semana muito abençoada de muita luz e vamos um pouquinho mais conferir músicas e shows desta banda beat, ó beijo a todos vocês, meninos prazeras conhecê-los, viu? muito sucesso fiquem com Deus e na próxima semana a gente volta com muito mais tchau, 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 tchau vamos aproveitar então deixar as redes sociais o YouTube o Instagram que aliás eu já sigo, viu gente? segue lá vamos sim então, para vocês seguirem a gente lá no Instagram é arroba banda.beat e para se inscreverem lá no nosso canal do YouTube é banda beat oficial vocês vão amar vão gostar do nosso trabalho, tá? tá muito bom muito bacana é, nós vamos ficando por aqui tá? mas eu quero ouvir muito o som de vocês ainda é, conte comigo conte com o programa Tati Show quando vocês estiverem em São Paulo vão nos visitar eu vou receber vocês com o maior carinho porque a música boa é isso, né? a gente tem que propagar de verdade quero muito agradecer a essa equipe que está aí por trás hoje, né? é uma equipe que o Messias da gente está cedendo que a minha equipe está lá em São Paulo então eu quero agradecer o Marcelo que está aqui, né? do outro lado nos dando essa força está gravando e está dirigindo o Gilmar, né? que está podendo divulgar, né? vocês e me falou tão bem de vocês e é tudo isso mesmo, Gilmar você não exagerou o Felipe que está fazendo aqui a cobertura dos bastidores o McEnough enfim, todo mundo que está podendo contribuir para que essa banda e que outras bandas porque falta muito esse espaço na TV para banda boa, né gente? então vamos abrir espaço para quem realmente tem talento viu? obrigada de coração desejo ainda mais sucesso para vocês Lucas, Haroldo Ordem, William Banda Beat, viu? Deus abençoe a estrada de vocês e olha como eu brinco? beijos com barulho que sem barulho é show beijos com barulho obrigado Tati show você é show Tati olha há uma luz que brilha em cada um de nós então vamos viver o amor que a gente ainda não viveu muita gente ainda não sabe amar vamos começar seja você e eu então vamos sonhar enquanto há fôlego de vida a gente encontra uma saída não tenha medo esse é o segredo a gente consegue o impossível esse é o caminho certo estamos bem perto de encontrar a luz no fim do túnel então vamos saber o amor que a gente ainda não viveu muita gente ainda não sabe amar então vamos começar seja você e eu então vamos sonhar enquanto há fôlego de vida a gente encontra uma saída não tenha medo esse é o segredo a gente consegue o impossível esse é o caminho certo estamos bem perto de encontrar a luz no fim do túnel não tenha medo esse é o segredo a gente consegue o impossível esse é o caminho certo estamos bem perto de encontrar a luz no fim do túnel há uma luz no fim do túnel há uma luz no fim do túnel há uma luz que brilha em nós há uma luz que brilha em nós conforme a luz a luz no fim da luz é o segredo se sabe o que a luz o que ooo é o segredo é o segredo